Oi gente, tudo bom? Então como eu havia prometido ontem, eu vou fazer um vídeo demonstrando mais uma vez como saborizar a sua água kefirada. Eu estou aqui, olha, degustando o meu kefir de água sabor limão, esse daqui hoje foi o meu desejum e isso foi o primeiro, ou seja, minha primeira aguinha detox que eu tomei no dia de hoje, tá? Então dei uma engordadinha aí, ganhei umas 700 gramas, então vamos lá, vamos combater com água kefirada para limpar o organismo, desintoxicar, ou seja, uma água maravilhosa, tá? Para essa função. Então vamos lá gente, eu quero nesse vídeo dar umas dicas e algumas informações muito importantes, tá? Aqui eu fiz uma coagem, eu coei, já adiantei e coloquei aqui a água, essa aqui, essa água foi kefirada por 48 horas, tá? Ai, tá maravilhosa! Eu quero informar para vocês, mostrar para vocês, aqui é uma outra fermentação e aqui tem um disco, ó, eu vou até pegar, eu vou tentar pegar ele, ó, ó, um disco, gente, isso aqui é um processo maravilhoso, aqui dentro tem micro-organismos vivos, gente, super saudável, não precisa tirar, tá? Aqui tinha também e ele foi junto, eu coei junto, então vamos lá, vou deixar ele aqui de lado. Olha, eu quero dar uma dica para vocês, uma informação muito importante, uma dica também relacionada ao açúcar mascarvo. O kefir de água, ele se alimenta da frutose, ele precisa de energia para fazer a fermentação, então a energia que ele vai absorver é o açúcar, e um açúcar de boa qualidade, é claro. Então eu uso o açúcar mascarvo orgânico, tá? Então atente também para a qualidade do açúcar mascarvo que você vai colocar no seu kefir de água para fazer a fermentação. Ótimo! Tem, é voltando assim o assunto de fazer uma segunda fermentação, sim, porque se você vai saborizar o seu kefir de água, você vai fazer uma segunda fermentação. Fermentou, como eu fermentei aqui, ó, por 48 horas o meu, mas você pode fermentar por 24 horas em temperatura ambiente, coa, e aí você vai saborizar, você vai colocar o que você quiser aqui, tá? Porém, tem uma dica, uma informação muito importante. Segundo os nutricionistas, não se deve colocar canela nem gengibre, porque são antifúngicos. Então é bom evitar. Na dúvida, gente, segundo as informações dos profissionais, então não utilize canela nem gengibre para fazer uma segunda fermentação, tudo bem? Mas fica a seu critério também. Eu, aqui, essa água que eu tomei, eu coloquei em uma rodela de limão. Mas vocês podem observar que essa água aqui, ó, tem os grãos. Isso. Como o kefir de água se multiplica muito assustadoramente, ele se multiplica muito rápido, muito mais rápido até do que o kefir de leite, olha aqui, ó, isso aqui, olha, eu tenho bastante, gente, eu doei uma parte boa esses dias, e eles continuam se multiplicando, e graças a Deus por isso, né? Então, os meus estão aqui super saudáveis, tá? Aí, tem pessoas que falam, poxa, o meu tá ralinho, tá enfarelado. Bom, você pode pegar, é uma dica, se o seu kefir de água está, ao seu ver, né, fraquinho, enfarelhinho, você pode dar uma potencializada. Você coloca o açúcar mascavo com o mínimo de água por umas duas horas, deixa ele lá quietinho, e aí sim, depois você completa com a água a segunda proporção, tá? Bom, aqui essa quantidade aqui, como eu amo, eu gosto muito, eu coloco isso aqui num litro de água somente, gente, mas eu prefiro assim, tá bom? Então, fica a seu critério. Umas três colheres de sopa desses grãos aqui, já dá para fermentar meio litro de água, tá? Então, vamos lá, vamos para a informação. Aqui, como eu falei, sobra bastante, mas muitos grãos aqui na minha casa. Eu separei uma colônia, ou seja, alguns grãos, para fazer uma segunda fermentação com casca, com o próprio maçã, eu coloco tudo aqui dentro, tá? Porque não corre o risco, se eu perder as minhas bactérias, se elas não gostarem disso, né, aí eu já tenho as minhas reservas, tá? Isso porque eu tenho muita quantidade mesmo. Eu pego aqui, nesse daqui, eu ralei também o limão, eu coloquei no congelador o limão, dei uma ralada e joguei aqui, congelei, né, e joguei aqui dentro, ó. Tá aqui dentro, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Coloquei aqui dentro, tá aqui. Isso aqui é limão ralado, ó. Eu congelei o limão inteiro, ralei, isso aqui, gente, é pectina, gente, olha, isso aqui é maravilhoso. E aí eu coloquei dentro desse aqui já com grãos, tá? Mas você pode colocar aqui também. Ó, aqui também já coado. Então vamos devolver. Outra sugestão é você cortar rodela e colocar aqui já na água já quefirada. Agora vamos lá, gente. Mais uma sugestão de como você pode saborizar o seu kefir de água. Eu uso passas, inclusive eu vou colocar passas aqui, ó. Ó, a passas, ela já tem o açúcar, né, natural, a frutose. Então, ó, nesse aqui eu vou colocar passas, gente. Fica a seu critério, tá, as passas. Ficar um litro, cem gramas de passas, já é o suficiente. Esse aqui eu vou colocar passas, ó, e vou levar à geladeira. Outra sugestão é você colocar... Isso aqui são tâmaras. Olha, tâmaras. Deixa eu pegar, tá? Ó, tâmaras. Você pode colocar também tâmaras pra saborizar a sua água kefirada, já coada, né? Ah, isso aqui é a maçã. Se você colocar só a maçã, gente, fica, ó, muito bom também, tá? E aí a sugestão que eu tenho também aqui é morango. Gente, eu fiz esses dias com morango. Eu congelei o morango e coloquei na água já coada. Deixa eu colocar aqui. Olha, vou até fazer aqui pra vocês verem. Ó, eu coloco morango. Eles estão cortados e congelados, gente. Ai, que delícia. Estão congeladinhos. Deixa eu coar aqui. A minha água aqui é firada. E olha, esse aqui é sabor morango, olha só. Coloca na geladeira, tá? Pode colocar na geladeira, por favor. Deixa mais 24 horas lá na geladeira. E ele vai absorver o gostinho da fruta. Gente, eu tomo puro, tá? Eu não adoço nada. Simplesmente é o gostinho do kefir de água e o saborzinho da fruta. Tchau. 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 Tchau.